Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala pessoal, beleza? Vamos jogar videogame trazendo mais um vídeo de GTA 5 Online com mais um episódio da Los Santos Race Club dessa vez com a galera do Xbox, conforme prometido a gente reuniu a cabeçada e trouxe aqui para o ponto de encontro para fazer o primeiro encontro da galera da live da galera do Xbox 360, se você está querendo participar já sabe como fazer adiciona C Veloso aí e aguarda que a gente vai chamar e você provavelmente vai estar participando nos próximos episódios eu vou tentar reproduzir todas as séries aqui com a galera do Xbox a gente tem bem menos pessoas aí adicionadas na nossa conta mas eu acredito que seja possível realizar eu até acredito também que quanto menos pessoa melhor eu estou tendo muita dificuldade aí para realizar com o limite máximo de pessoas na sessão nos últimos dias aí tentando realizar as séries a gente teve muita dificuldade a gente travou pelo menos três vezes consecutivas e isso dificultou bastante e mesmo com a ajuda da galera aí que coordena comigo ainda existe uma dificuldade muito grande de fazer as pessoas executarem e ficar sendo orientado e mais uma vez a gente teve problema com o participante e mais uma vez a gente incluiu e bloqueou e vai ser sempre assim, está afim de participar, beleza é aquele negócio, leia o regulamento e procure fazer o que está escrito lá se não fez, é o seguinte vai ser excluído e bloqueado porque eu não posso prejudicar a maioria que está colaborando que está afim de fazer uma parada maneira por conta do comportamento de um ou dois como aconteceu aí então, isso é em nome e em respeito das pessoas que estão participando porque por mim, irmão, é muito fácil eu só paro de executar a parada e acabou o meu aborrecimento estou fazendo isso aí para a galera poder interagir comigo para a gente poder fazer um gameplay maneiro porque a gente já sabe que o GTA, meu irmão já deu o que tinha que dar tudo que a Rockstar lançar agora, meu camarada é para dar sobrevida ao game ou seja, é para tentar sustentar o insustentável tudo na vida tem início, meio e fim, cara e assim, definitivamente a gente tem que trabalhar com essa ideia porque GTA V não vai ser eterno mas a tua capacidade de criar, desenvolver, de produzir isso aí é infinito, cara então vai depender muito da criatividade e da habilidade das pessoas de coordenar aí de interagir porque do contrário, o jogo acabou, cara sacou? então vamos tentar fazer as coisas direitinho aí para a gente não acabar com essa brincadeira porque isso aqui acaba sendo muito divertido acaba sendo muito sadio, diga-se de passagem porque a gente não está alimentando a raiva a competição, entendeu? não está alimentando sentimentos que diga-se de passagem é o que vem destruindo a humanidade vaidade, ganância e esse tipo de coisa a gente não vê aqui é o que eu sempre falo se você vem aqui com a intenção de ganhar de aparecer, de mostrar resultado está no lugar errado aqui a gente está se divertindo aqui a gente está tentando reunir a galera e desestressar sacou? é por isso que a gente procura tentar fazer as coisas certas quanto a experiência aí com a galera do Xbox apesar das dificuldades a gente teve um bom aproveitamento eu dei alguns moles aí porque eu tirei poucas fotos e ficou um pouco carente aí de fotos do evento mas está valendo, né? assim, para a primeira vez a gente conseguiu um resultado bacana bom pessoal, vou agradecer a galera que participou que deu a moral aí para a gente produzir mais um evento legal vou ficando por aqui já sabe o que fazer deixa seu like aí favorita o vídeo compartilha com a galera e continue participando deixando dicas, sugestões, críticas porque aqui quem faz a diferença é você fiquem todos com Deus um grande abraço até o próximo vídeo e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.